Gente, Lucas Buda continua bem preocupado e ele tá bastante mal com a falta do vídeo de sua esposa. A Yasmin tranquilizou ele, né? Buda disse, eu tô na merda. Yasmin disse, fica oscilando, né? É com o negócio do vídeo? Buda disse, é. Yasmin então aconselhou ele e disse, é foda Budinha, mas não deve ter sido nada. Se Deus quiser, não foi nada. Você conhece ela melhor do que ninguém. Você mesma tinha falado para a Lady, que daria espaço pra ela falar. Você sabe que era uma pessoa reservada. Você não pode ficar montando teorias na sua cabeça, senão você vai ficar surtando até que você veja ela. Você tem que confiar no que vocês têm, no que vocês construíram durante 15 anos. Não é um relacionamento novo. Você sabe como ela agiria e sabe como ela é reservada. Ela não vai saber como é estar aqui. E aí, gente, o cara falou desse conselho que Yasmin deu pra Lucas Buda. Como será que ele vai reagir caso ele seja eliminado amanhã? E descubra que agora ele tá solteiro. Deixa aqui no comentário a tua opinião. Até o próximo vídeo. Tudo em reality te trouxe mais uma notícia. Se você gostou, então vai se inscrevendo, deixando o seu like, ativando o sininho para receber todas as notícias e também comentando muito. E aí, gente, o próximo vídeo.